Depois eu fui fazer o doutorado na Alemanha e eu realizei o meu doutorado com o professor Karl Reinsladder em Direito e com o Niklas Luhmann na Coorientação na Sociologia. Então, isso foi em 91, já faz muito tempo, muitos de vocês aí, dos alunos, não tinham nascido, né? E quando eu terminei esse doutorado, essa tese minha foi em alemão, publicada na Duculto Rumbloth, e ela teve muita, uma editora alemã muito reconhecida, que publicou Maxi Weber e o Schmidt, e ela teve muita repercussão aqui na Alemanha. Eu voltei para o Brasil, fiz concurso para o professor titular e foi esse livro, A Constitucionalização Simbólica, a primeira versão dele, isso foi em 92, 93, eu já era professor, cheguei ainda a ser professor do professor Elio Oren, quando eu entrei com 26 anos na faculdade. E aí eu fiquei na faculdade, na Procuradoria Municipal, eu fui concursado, mas depois deixei a Procuradoria Municipal para me dedicar só à vida acadêmica e com o tempo também me saí do país, deixei a Federal de Pernambuco, fiquei um tempo na Europa, retornei em 2003, que é de 96 a 2003, eu fiquei na Europa, muito tempo na Alemanha como professor visitante, e, por fim, voltei para o Brasil e aí retomei minha carreira e hoje em dia estou na Universidade de Brasília e publiquei muitas coisas na Alemanha, os quatro livros aqui, também publiquei na Inglaterra e atualmente eu ganho o prêmio Humboldt de pesquisa no ano passado, é um prêmio pela obra inteira, pela vida, a obra que eu produzi, com a obra de contribuição relevante para a ciência e aí nesse prêmio eles também pedem para a gente fazer um novo projeto de pesquisa para ficar aqui seis meses ou até um ano e eu fiz um projeto que eu também estou trabalhando nesse livro novo até fevereiro, eu defini ficar um ano, eu poderia ficar no mínimo seis meses, máximo um ano, e eu estou aqui elaborando esse livro atualmente e surgiu nesse contexto que eu estava aqui, meu livro foi indicado para o prêmio lá da Universidade do Texas, o professor Richard Albert organizou, não, o prêmio, não, era uma consulta popular, pública para escolher, sendo que antes saiu a lista de 200 livros, mais importante do constitucionalismo moderno, indicado por acadêmicos, professores e controlado pelo comitê que organizou, e meu livro entrou nessa 200 e depois ele foi vitorioso em todas as fases, para 32, 16, 18, depois 4, a 2 e foi para a final, né? Então, eu me surpreendi muito, mas acho que era uma forma também de reação contra, eu falei, essa cultura dominante, anglo-americana, tudo tem que ser escrito em inglês, de uma maneira determinada, então, acho que houve uma reação, muita gente do Brasil, da América Latina, da África, mas também da Finlândia, da Alemanha, muita gente votou no meu livro e terminou que eu ganhei esse prêmio, meu livro estava traduzido, eu tinha feito as últimas revisões da tradução inglesa, porque outro livro meu, Entre Ida e Hércules, já foi aceito pela Oxford University Press, eu fiz uma versão inglesa e vai sair no próximo ano, mas a constitucionalização simbólica está em inglês, mas ainda não foi definida a editora, né? E eu estou aqui trabalhando já em outro livro também, em inglês e português ao mesmo tempo, Transdemocracia. Fala um pouco, Marcelo, queria que você falasse, tem muita gente jovem aqui, a repercussão de se escrever em alemão e a repercussão de se escrever em inglês. Uma vez você me disse o seguinte, olha, para haver um reconhecimento internacional, é muito mais fácil escrever em inglês, porque em inglês hoje em dia é como se fosse uma língua uniforme dentro do mundo. Mas aí, você está na Alemanha agora, você ratifica isso? Se pudesse sugerir para os colegas, você sugeriria estudar inglês, desenvolver-se em inglês a despeito dessa hegemonia ou não? Eu queria te escutar pela tua larguíssima experiência, Marcelo. Olha, eu acho que tem que ser primeiro o inglês mesmo, isso é uma questão prática, não é uma questão ideológica. Eu acho que a questão prática é a seguinte, se você não divulga o seu trabalho em inglês em determinado momento, tem uma vida acadêmica mais ampla, mas que você vai trabalhar mais amplamente em nível internacional, você fica com muita dificuldade. Mesmo os professores alemães, como Habermas, como o Luma e todos eles, eles só se tornam mais populares mundialmente quando se passam para o inglês, isso é interessante. Então, eu escrevi quatro livros em alemão e fica para um público muito restrito. É claro que, em termos de reconhecimento no elite determinado, é muito positivo, porque você tem acesso, quer dizer, aqui eu ter publicado em alemão, levou minha obra a ser considerada aqui por autores como Habermas, como Luma, como Toibner, Friedrich Müller, Dieter Grimm, quer dizer, então, realmente, o pensamento alemão é um pensamento que eu diria assim, na teoria, pelo menos em teoria jurídica, em teoria social, em teoria constitucional e filosofia, nesse plano teórico, o pensamento alemão acho que é muito mais denso, muito mais profundo do que a tradição americana e mesmo a inglesa, entendeu? Então, há uma profundidade, um estudo muito conceitual, muito preciso, e isso é muito forte aqui. Então, tem esse lado positivo, quando você escreve, tem que escrever em alemão, tem que ler no original alemão, você aprende profundamente de uma maneira que, se você fica só no inglês, não vai ter essa chance. Mas, ao mesmo tempo, você fica muito aprofundado quando está aqui na Alemanha, nas discussões profundas, mas seu trabalho fica restrito a um grupo muito limitado. E é isso que eu diria que, para fins de divulgação, eu comecei tardiamente a escrever em texto. Isso prejudicou o acesso da minha obra, um acesso maior à minha obra. Então, eu diria primeiro o inglês, depois a pessoa pode partir para outra língua. Eu mesmo, com meus filhos, eles estão aqui comigo, estão indo para a aula de alemão, tudo. Mas, no Brasil, eu aposto primeiro no inglês e depois outras línguas. Me diz uma coisa, Marcelo, na tua perspectiva, já de uma pessoa madura, estudiosa, eu tive o professor Raimundo entrando aí, um abraço, professor Raimundo. Na tua perspectiva, Marcelo, já nessa maturidade intelectual, esse é o principal livro seu, Constituição Simbólica, você concluiria nesse sentido? E você poderia fazer para a meninada que está aqui, para os professores, um breve resumo, eu sei que é difícil, né, desse teu livro, Constituição Simbólica, qual é a mensagem que ele propõe? Você poderia falar sobre isso, Marcelo, por favor? Sim, eu acho que a Simbólica, eu diria que foi o livro meu mais, que se tornou mais conhecido e que tornou no Brasil, e também teve uma edição alemã, que foi muito discutida aqui, e ele teve uma resenha no Frankfurter Agemeine, que é um jornal tipo A Folha, de São Paulo, enorme, de uma página inteira, muito elogiosa, na época que saiu aqui, em 1998. Então, ele é um livro que é o mais, eu não diria que é o assim, eu gosto muito do Entre Temes e Leviatã, mas é difícil você dizer qual é o melhor livro seu, mas eu diria sim que a Constituição Simbólica é o que se tornou mais conhecido, mais popular, mais acessível. E até no número de vendas também, ele bate todos os outros, pela Martins Fontes. Agora, o livro, de uma forma bem simples, eu começaria dizendo que o livro está discutindo as situações em que o texto constitucional é muito relevante na retórica dos detentores do poder para se apresentar legitimado perante o público, e também nos discursos dos movimentos sociais críticos, ele está presente, o texto constitucional está muito presente, mas naquilo que se refere a direitos fundamentais e a limitações do poder na prática das pessoas e dos órgãos públicos, nessa dimensão dos direitos fundamentais e a limitação do poder, ele é muito frágil na dimensão normativa, na dimensão de sua aplicação jurídica. Então, você toma um exemplo, o que tem na Constituição sobre os direitos fundamentais, o direito do próprio prisioneiro, se nós observarmos as penitenciárias brasileiras. São vergonhosas, não tem nada a ver com a Constituição, mas os órgãos públicos estão mantendo essa estrutura que chega a ser até uma estrutura, vamos dizer, quase criminosa, e foi declarada até um estado de coisas inconstitucional. Tem um valor simbólico essa declaração do Supremo, mas isso, de maneira alguma, modifica a situação, a situação só modifica se houver modificação de práticas, reorientação das expectativas, não é apenas o texto, entendeu? Então, no constitucionalismo simbólico, essa dimensão simbólica de acalmar o público, aquietar o público, ela é muito relevante, é o que chamei também de álibi constitucionalismo. O álibi constitucionalismo vem de uma ideia também da legislação simbólica na Alemanha, que é que você cria a lei para dar uma resposta ao público, para acalmar o público, mas não vai funcionar a lei, mas o público está satisfeito com aquela resposta. Tem um grande crime, o público penal é comum, tem um grande crime e aí se cria uma lei nova, porque o público está chocado e o público se acalma. Mas essa lei não acrescenta nada para o combate ao crime, é apenas uma forma de aquietar, de tranquilizar o público, mas não tem significado para... A constitucionalização simbólica é mais grave porque ela amplia, ela não é só uma lei específica, ela atinge todo o sistema jurídico. E ela é um problema daqueles países que foram colonizados, que passaram por neocolonialismo, que têm estruturas sociais muito desigualitárias, muita exclusão social, e isso prejudica a concretização constitucional. Então, para a constituição ser concretizada, teria que haver uma transformação profunda na própria realidade social do país. Então, é isso que eu levanto e proponho, evidentemente, que tem que se superar a constitucionalização simbólica, a constitucionalização simbólica implica textos democráticos, implica textos de Estado de Direito. Essa aqui é a ideia, mas com pouca densidade prática. Essa é a ideia, mas com a força simbólica para identificar os Estados governantes com a democracia, com o Estado de Direito. Mas, na prática, ela é muito frágil. Então, esse é que foi o argumento meu, a partir da experiência de 88, e também de vários países da América Latina, da África, que tem belas, que o filósofo Ramos, citando o meu trabalho, ele dizia que a construção é uma fachada para uma ordem jurídica que não corresponde a esse modelo. Você tem uma fachada, eu diria assim, uma fachada muito bonita para uma construção arruinada. Então, nesse sentido, é que a gente teria que pensar mais, não na fachada, mas na construção internamente, como ela vai se manter, as estruturas vão funcionar adequadamente. Bom, Marcelo, é uma oportunidade muito grande. Aqui eu estou vendo o professor Sarinho, o professor Raimundo Juliano. Eu pergunto a eles se eles têm alguma pergunta, alguma indagação a fazer. O professor Marcelo, se existe algum outro professor aqui presente também. Desculpe por eu não estar falando, porque eu não estou vendo. O professor Raimundo, alguma pergunta para o professor Marcelo? O professor Sarinho, alguma pergunta? Se pudesse abrir o microfone, professor Raimundo. Estou abrindo. Muito boa noite. A saudação inicial ao professor Elio Oren e especialíssimo no meu dileto e estimado amigo, professor Marcelo Neves. Eu creio que, tal como ele mesmo disse, ele tem uma dificuldade, primeiro, como autor, para dizer, olha, o que é melhor. Eu acho que essa obra, como ele mesmo explicitou agora, ela insere-se num amplo aspecto do debate, da política, do direito, da democracia, até mais do que mesmo só da Constituição. Eu acho que esse é o grande... Eu lembro-me de algo que, sem dúvida alguma, a influência do professor, de sua obra, é fundamental nesse processo todo. não é à toa que nós nos valemos muito, acho que há uma dimensão, como ele diz mesmo, acho que há uma dimensão fortemente retórica, e que, notadamente, para os juristas isso basta. E eu vou citar só um dado, mesmo que o texto seja preservado, eu tenho que lembrar de dois artigos que eu li recentemente, um mais antigo e outro mais recentemente. O professor Antônio Maués, da Universidade Federal do Pará, publicou há pouco, há algum tempo atrás, um artigo na GV, no qual ele faz um esforço para recuperar a ideia, as emendas e o significado delas nesse processo, relativamente ao texto original. E um artigo também, que está publicado em mais de um lugar, que é de dois cientistas políticos, no qual eles também falam de um estado de constitucionalização permanente. Os dois trabalhos, ainda que um escrito por um jurista e o outro por dois cientistas políticos, eles têm bastante convergência. E aí é onde eu quero formular a minha questão ao professor Marcelo. Veja só. Sintoma 88, o processo de 88, como a referência, nós saímos de uma transição, vamos chamar aqui de uma transição pelo alto, que é bem comum, os cientistas políticos da época, e os juristas também falavam, que a gente se pareceria mais com o modelo da transição espanhola do que da experiência portuguesa. E, mais do que isso, nós vivenciamos quase 20 meses de processo constituinte. E, no final, chegamos a esse texto. Eu entendo que, politicamente, foi o que era possível. Era o que era possível. Por que não foi diferente? Porque não foi possível politicamente avançar mais do que aquilo. Era o limite do pacto daquele momento, desse pacto fundacional. Só que, aí, professor, me parece o seguinte, nós mantemos a retórica de 88 numa conjuntura histórica concreta de transição para a democracia, num momento de crença em Constituição e crença em democracia, e vivemos nos últimos, mais de 30 anos de experiência constitucional. E essa Constituição, mesmo esse discurso, ele é desfigurado por dentro, ele mantém esse arcabouço, mas ele vai mudando por dentro. Eu sinto só um dado da área que eu milito. mais de 50% das emendas foram na área econômica, fiscal e tributária. Eu acho que isso não é uma questão mera coincidência, não. Isso faz sentido. Se a gente for olhar direitinho e até recuperar o debate de 88, vai entender razoavelmente por que essas mudanças. Então, acho que é isso. Nós mantemos, e o lado desse, essa retórica, acalenta setores, até mesmo críticos da sociedade, porque nós nos prendemos ao texto. E aí é que eu digo, uma coisa é esse texto, esse discurso, e a outra é a prática, é a vida constitucional. E o terrível dessa história é que grande parte da sociedade, e isso é um problema, não é um fenômeno, acho que a grande contribuição do professor Marcelo é que se olhava para o Brasil, ele está vendo o mundo. Quando a gente olha para a América Latina, em especial, a obra dele perpassa toda essa história. E o Brasil não tem nem o que comentar mais sobre isso. O que eu queria dizer, professor, é, o discurso constitucional que marcou essa transição dos anos 80, e a constituição no tempo, e a prática constitucional hoje, que reforça essa ideia dessa carga simbólica que formalmente o professor acentua. Era isso, e mais uma vez, parabenizar o professor Hélio pelo evento, e a possibilidade rara, assim, que nós temos de ouvir o professor Marcelo. Era isso, professor Hélio, professor Marcelo, um grande abraço, satisfação, e a possibilidade de ouvir esta noite. Muito obrigado, professor Raimundo. Professor Raimundo, é o coordenador. Obrigado, professor Raimundo, Juliano, muito obrigado, professor Raimundo, é um prazer reencontrá-lo, embora à distância. e eu quero também, nesse ponto das emendas, o que eu também falei no complemento do livro, na edição, na terceira edição de constitucionalização simbólica, eu coloquei que essa forma que a emenda, a própria reforma constitucional, a emenda, e as emendas constitucionais, é o programa de todos os governos desde 88, aponta também para um reformismo simbólico, porque todo o governo apontava sempre para um programa, como é que a Constituição tem que ser o horizonte do agir e vivenciar dos políticos e dos agentes jurídicos, mas todo o governo que entrava vinha uma ideia de que se resolveriam tais problemas com a emenda. Então, isso eu acho que também é um simbolismo. Você descarrega na modificação de texto quando se vê as dificuldades de implementar políticas públicas. Então, muitas vezes, o texto não precisaria ser modificado para resolver um problema, mas se transfere para uma emenda complexa. O governo passa quatro anos lutando por essas emendas. A emenda é feita, mas as modificações são muito pequenas. Eu me lembro quando teve a reforma do judiciário na emenda 45, eu fiz uma pergunta de que isso vai resolver os problemas, mas hoje nós temos problemas recorrentes, mesmo tendo CNJ, de super salários, de tudo isso, que não é problema de texto constitucional, é problema de implementação. Está entendendo? Então, os problemas se mantêm apesar de novas emendas. Então, a emenda ganha um simbolismo de que se está lutando para transformar, mas elas são modificadas, mas as coisas continuam como antes. Então, esse é um problema de simbolismo do excesso de emendas constitucionais. Marcelo, você falou no CNJ, não é? Diante da colocação do professor Raimundo, coordenador atual do PPGD, Programa para a Graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, com ampla experiência também na Faculdade de Direito de CIF, enfim, em várias outras instituições. Eu perguntaria, você esteve no CNJ, não é? O CNJ é colocado pelo texto constitucional como um órgão significativo. Você poderia falar um pouco diante dessa tua experiência no CNJ, também é um órgão simbólico, apenas retórico, acha que não? Qual a tua impressão sobre o CNJ dentro dessa perspectiva da Constituição simbólica? Eu acho que o CNJ, em determinado momento, ele tinha um caminho que ele estava caminhando para não ser apenas algo de fachada, mais simbólico, na modernização, na efetivação da prestação jurisdicional. havia um caminho ali que estava naquele período de 2007 até 2011. Depois desse período, ele, de certa maneira, foi cooptado pelos poderes políticos e hoje que são nomeados como representantes do Senado, funcionários do Senado, bem relacionados com os políticos. As pessoas que estão participando são pessoas que entram a serviço de políticas partidárias determinadas e perdeu muito sua força, a representação da cidadania. Então, acho que hoje é um órgão, como qualquer outro, não tem essa força de um controle do judiciário, pelo menos administrativamente, como antigamente. eu acho que é muito seletivo a atuação atual, ele perdeu sua força, ele estava indo no caminho, mas eu acho que ele perdeu força a partir de 2011, porque realmente a orientação foi a de não colocar pessoas muito independentes na defesa. A escolha, por exemplo, pela Câmara recentemente, que é de um filho de um ex-membro do STJ, e havia que não tinha formação jurídica para estar lá, mas ele ganhou por essa influência. E uma professora da UNB, Janaína, mais independente, teve 35 votos. Então, perdeu-se essa ideia da importância de colocar cidadãos de alto saber jurídico no CNJ. Nesse momento que isso desapareceu, o órgão fica desmoralizado, para exercer a sua função princípua. A experiência alemã, a experiência alemã, alguma sugestão você traria, você está na Alemanha, alguma sugestão você traria da Alemanha para o Brasil? Porque, claro, a transposição à crítica não cabe, mas pela sua experiência de Brasil, pela sua experiência de Alemanha, você teria alguma sugestão a dar concreta, não apenas retórica? Eu diria que a sugestão que eu diria é mais na dimensão de implementação, não na modificação textual ou modificação dos institutos brasileiros para copiar os alemães. Eu diria mais, nós temos que aprender com a prática, com a vinculação rigorosa do juiz e dos órgãos públicos à lei. Isso é o ponto mais importante aqui, essa preocupação imensa de respeitar. Eu fui para um médico aqui e ele perguntou e criticou a situação do Brasil e o médico olhou para mim, O problema é que a gente tem esse Estado do Lircaito, que é isso, o Estado de Direito, e aqui todo mundo pode contar que o poder público vai atuar independentemente de sua posição, do seu privilégio para aplicar a lei. É claro que tem exceção aqui, tem, mas são situações excepcionais. O caso brasileiro é que há falta de respeito à lei em favor dos poderosos e em detrimento dos mais fracos. Esse é um problema que nós temos que superar. Quer dizer, isso aqui na Alemanha, com todos os problemas que temos aqui, com o aumento do partido nazista, com 12% próximo ao nazismo, partido mais conservador de extrema-direita, apesar desses crescimentos, o rigor de respeito à lei é muito grande. Há ataques estrangeiros, aqui mesmo, perto da minha casa, um colega foi atacado por neonazistas, mas há uma prática constante de orientação na aplicação da lei. Quer dizer, caso de encontrar nazistas dentro da polícia, a ministra da Justiça tomou providência, abriu processo e expulsou muita gente. Então, essa questão é que nós temos dificuldade no Brasil, principalmente no nível, por exemplo, de nossa polícia, onde nós sabemos que há um envolvimento com a criminalidade. Isso enfraquece muito os milicianos dentro da polícia, dentro da política. Isso tudo que seria inconcebível num país como a Alemanha. Então, acho que é mais no momento da implementação das práticas de apego à Constituição, de respeito à Constituição e à lei, que a gente teria que aprender mesmo com a experiência alemã. Entendeu? Marcelo, eu te pergunto o seguinte. Então, a Hungria e a Polônia, agora, inviabilizaram o plano de recuperação proposto pela Merkel. Ela está no final de mandato, não é isso? Então, você... Eu pergunto. Você acredita que esse plano de recuperação da Europa diante do Covid-19 que foi proposto pela Alemanha vai ser efetivamente inviabilizado pela Hungria, pela Polônia? Como é que isso está sendo discutido? A Hungria e a Polônia serão superados por isso simplesmente? Isso não pode provocar uma preocupação dos outros estados que compõem a União Europeia e também serem superados, sobretudo se forem estados menores, quando discordarem da opinião central? Como é que isso está funcionando? Hungria e Polônia na União Europeia? Eu acho que a Hungria e a Polônia é um caso que eles já começam a ter dificuldade com a cláusula democrática, a Hungria principalmente, da União Europeia. Então, a situação crítica, não só nessa dimensão da recuperação econômica, é também pela cláusula democrática. Há uma tendência desse país autoritária e, evidentemente, a forma de boicotar o plano da Alemanha é uma forma de boicotar essa dimensão democrática da União Europeia. Então, me parece que aí não vai ser prejudicada em si mesmo a União Europeia. Pode ser que, em determinado momento, esses países se inviabilizem como membros da União Europeia. Está entendendo? Então, me parece que o caminho de Merkel, nesse momento, é o mais viável para a Europa, para a recuperação europeia. O professor Sarinho está presente, não é, professor? Acredito que o senhor tem alguma indagação a fazer. Sei que tem uma experiência muito grande também da Europa, que é a oportunidade de ter o Marcelo aqui. Então, o senhor, com a palavra, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Professor Ioren, muito obrigado por ter mandado esse link para a gente, porque é um momento precioso, único, a gente ter essa condição de ouvir ao vivo o professor Marcelo Neves. E, professor, eu queria só mudar um pouquinho da ideia da constitucionalização simbólica e entrar em uma outra obra sua, o transconstitucionalismo. que reflexo nós poderíamos encontrar dentro do modelo do transconstitucionalismo com aquilo que Canotilho, em Portugal, trata como a interconstitucionalidade? É realmente... São duas obras que se casam, que se complementam. Qual a impressão que o senhor tem sobre essa relação da interconstitucionalidade com o modelo do transconstitucionalismo que o senhor propõe? Eu lhe disse que é uma angústia pessoal tentar fazer essa junção. Certo. Veja bem, a interconstitucionalidade que vem antes de Lucas Pires, eles estão preocupados com o problema europeu de vinculação do constitucionalismo da União Europeia com o constitucionalismo dos Estados. Então, eles partem de duas experiências que são constitucionais. O transconstitucionalismo é muito abarcante no sentido de que ele trabalha não só com relação de ordens que adotam o modelo constitucionalista do Estado constitucional entre si, ou com esses modelos, mas também ordens que se afastam disso. Por exemplo, o transconstitucionalismo eu trato da relação do Estado brasileiro e da ordem internacional com o problema das tribos indígenas suruahá. Isso é transconstitucionalismo, não é interconstitucionalidade, porque, do outro lado, não há constituição. Entendeu? Então, o problema constitucional vai além das fronteiras do próprio Estado constitucional. E, em Canotilho e Lucas Pires, a questão é entre duas dimensões constitucionais, o que eles diriam, o tratado constitucional europeu e as constituições dos Estados. Então, o transconstitucionalismo é mais amplo e, como se fosse um conjunto dentro, um subconjunto, estaria a interconstitucionalidade europeia. Entendeu? Quer dizer, é uma questão de um conjunto que é mais amplo do que o outro. Então, no transconstitucionalismo, você inclui a interconstitucionalidade, mas é mais do que isso. Seria isso a resposta. Eu não sei se o professor João Hélio também está aqui presente, eu não estou vendo, mas, enfim, esperando um pouco. Eu queria... Não estando... Eu queria, na verdade, Marcelo, com você como jurista experimidíssimo, um jurista de destaque, não é? Um jurista de destaque, não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil, não é? Eu não sei se o professor Tales também está aqui, ele escreveu agora para mim. Então, se o professor Tales estiver, com a palavra, professor. Mas, enfim, eu queria que eu tivesse uma mensagem. Eu sei que está muito tarde. O professor João Hélio, não é, professor? Estou vendo a... Alguma pergunta, professor João, para o Marcelo? Obrigado. Abriu o microfone, não é, professor? Abriu o microfone. Está fechado, professor. Boa noite, professor Hélio, professor Marcelo, professor Raimundo Juliano, Sarinho. Dentro dessa experiência do senhor, sobretudo na Alemanha, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor como está a questão ambiental no plano constitucional alemão. Existe uma preocupação, efetiva nisso, tanto no ponto de vista interno como a preocupação realmente da coletividade, ou seja, das outros países do globo, em relação a isso, a partir da Alemanha? Certo. Veja bem, a Alemanha é muito rigorosa na questão ambiental, mas não há um detalhamento constitucional como no Brasil. Isso veio da legislação infraconstitucional, e é por isso que eu digo, às vezes o texto pode ter um caráter altamente simbólico, as nossas florestas estão sendo devastadas, e nós temos um texto constitucional melhor do mundo para a proteção, talvez o melhor para a proteção da natureza, um dos melhores, porque também você encontra isso na Bolívia, do Equador, mas o nosso é muito amplo na proteção, e as práticas são contrárias, principalmente com o governo atual. aqui você não tem detalhamento constitucional, mas as práticas legais e infralegais são muito rigorosas. Então, aqui, quando eu cheguei em 87 para fazer meu doutorado, tivemos um encontro com alunos secundaristas para explicar a experiência. Eu me lembro que eles só perguntavam sobre questão ambiental, eu olhei assim, questão ambiental, nem se falava no Brasil na época direito, está entendendo? Quer dizer, o dia a dia das pessoas aqui, a questão de separar o lixo, de cuidar de tudo isso, é muito rigoroso. Então, evidentemente, há críticas que, alemães, que são muito rigorosos aqui, com produtos químicos em alimentação, com esses produtos que eles proíbem rigorosamente, mas se descobriu recentemente que uma empresa alemã exportava para o Brasil, que é proibido aqui, que o Brasil aceita. Então, esses agrotóxicos proibidos aqui, a empresa exporta e os alemães ficam com a hipocrisia, porque eles dizem, não, nós não comemos com esse produto, mas nossas empresas podem exportar, não podem vender aqui. e aí do Brasil eles exportam para outros países. Quer dizer, então, essa situação que foi recentemente comentada aqui nos jornais e tudo, meio escandalosa, mostra que também não é essa pureza moral, cultural, que a gente às vezes pensa, não é isso, é que as instituições internamente funcionam, não quer dizer que esses países são bons são bons para os outros, entendeu? A relação imperialista, colonial, nós sabemos que existe historicamente, então, de certa maneira, o lixo é jogado para a gente. O lixo no sentido amplo do termo, entendeu? Mesmo os problemas graves, assim, por parte dos Estados Unidos e outros países, as práticas deles não são práticas. A Alemanha e a Europa são menos do que os Estados Unidos, mas, mesmo assim, há práticas coloniais na África, ou neocoloniais, que realmente não há uma preocupação de controlar as empresas que estão destruindo terrenos para usar na mineração, tudo isso, quer dizer, estão destruindo campos, lavouras de comunidades locais, destruindo a natureza, mas isso é fora daqui, mas são empresas daqui, entendeu? Então, se você chega aqui, você tem condições realmente ambientais muito cuidadosas, há uma política ambiental interna, mas isso não quer dizer que os alemães para fora da Europa, pelo menos fora da Europa, eles sejam tão corretos. Evidentemente, se preocupam muito com a questão da Amazônia, porque é uma questão global, a questão amazônica da nossa floresta é uma questão de sobrevivência da humanidade como um todo. Aí, tudo bem, estão todos muito preocupados, mas o que eu diria é que aqui, internamente, há um rigor muito grande, não há praticamente hoje nada que possa ocorrer de supermercado com embalagem inadequada, você tem aqui, eu estou aqui no Centro de Pesquisa Interdisciplinada, a Universidade de Frankfurt, de Bielefeld, e aqui, o lixo, você tem para vidro marrom, vidro verde, vidro branco, tem para pacotes, assim, outro para papel, outro para biológico, então, é uma coisa muito na universidade também, e as pessoas estão acostumadas a fazer isso, então, acho que, nesse sentido, é a prática fundada na normatização infraconstitucional que funciona muito bem, ao contrário do Brasil, que a prática fere normas constitucionais claras de proteção à natureza, até tem uma ADPF, que entraram agora, que é exatamente sobre essa questão ambiental, o que está ocorrendo no Brasil. Muito obrigado, professor João. Temos aqui também o professor Tales, não é, professor? Nosso internacionalista, eu sei que ele me escreveu agora, ele quer fazer uma pergunta, Marcelo, para você. Professor Tales, uma palavra. Muito boa noite, prezados professores Elio Jorém e Marcelo Neves, é um prazer muito grande, boa noite a todos e a todas. Bom, eu vou fazer uma provocação, mais na linha de um debate internacional, que pode ser internacional ou constitucional. Professor Marcelo, a gente sabe que, nesse mundo aí de transformações tectônicas, nós temos um paradigma maquiavélico roubesiano em diametrar oposição ao paradigma kantiano-russoniano, digamos assim. É o comunitarismo versus o nacionalismo aguerrido. E diante dessas duas placas que se chocam, tal qual as placas lá na Islândia que se chocaram e causaram aquele vulcão horroroso lá em 2009, a gente tem uma situação que põe em risco e coloca, naturalmente, em xeque várias instituições multilaterais, o ensejo da cooperação diplomática. A minha pergunta é, será que nós estamos tão distantes de atingir um alfrebunk hegeliano, a ideia de superação desses opostos? Onde é que estão as possíveis soluções diante de tanta contradição no sistema internacional, que também acaba sendo contradições adintra, contradições do próprio sistema europeu, da integração europeia? Não nos esqueçamos que foi em janeiro desse ano que um ator importante, o Reino Unido, se retira depois de um divórcio de quatro décadas, no Brexit. Então, minha pergunta é, entre o paradigma maquiavélico-robesiano da luta desenfreada do poder pelo poder no estado de natureza, a gente tem um pouco de fé e de esperança na perspectiva russoniana, kantiana, e aí, a minha pergunta de provocação é, quando chegaríamos, ou se é que chegaríamos numa perspectiva de superação, de atingir um patamar meio que de nirvana entre essas oposições? Porque esse é um mundo que eu lembro muito da situação de Carlos Drummond de Andrade, este é tempo de partido, o tempo de homens partidos, é o poema dele lá de 1945. E aí eu pergunto, será que nós temos esperança de ainda atingir esse Ralph Hebdo ou nós vamos continuar nessa dialética perversa, contínua? Onde é que está a liste de afenoft, a astúcia da razão para nós tentarmos atingir verdadeiramente um tipo de consenso construtivo entre os povos? Certo, veja bem, eu acho que o primeiro aspecto do enfraquecimento dos mecanismos multilaterais, eu penso que vem principalmente, que se fortificou muito com o governo Trump, né? Então, essa derrota da derrota de Trump já reduz essa forma de desintegração e eu acho que é um ponto positivo para a forma multilateral de integração à derrota de Trump, né? Que podemos voltar para um mínimo de racionalidade na política americana, Que apesar dos Estados Unidos serem muito imperialistas, mas eu penso que a superação dos problemas do direito internacional deve ser entendido esses problemas porque nós estamos na mesma sociedade mundial. Há vários estados nessa sociedade mundial e esses estados, porém, é uma simetria muito grande de poder. Então, você tem um Burundi e ao mesmo tempo uma potência como Estados Unidos, a China e a Europa e a União Europeia. Quer dizer, essa desigualdade tão imensa entre os Estados, entre as condições sociais de vida, dificulta a construção de um modelo cosmopolita no sentido kantiano. Nós só poderíamos ter um modelo mais adequado, esse alferebo, essa superação, ela só poderia surgir se nós tivéssemos realmente uma redistribuição do poder internacional. E nós não temos perspectivas disso. Então, a questão é que a gente vai ter muito conflito ainda para poder superar essa situação. Penso que os países mais frágeis na constelação internacional de poder têm que se estruturar melhor a América Latina, a África, para ter uma voz e exigir também um tratamento menos assimétrico, menos hierárquico. Então, acho que passa exatamente por uma situação conflituosa, mas que os mais frágeis nessa constelação de poder precisam se reagrupar exigindo um modelo multilateral menos desigualitário. É isso que eu acho, que a questão não é fácil não de se alcançar imediatamente. Eu sei, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Tati. O horário já está bem avançado na Alemanha. Boa tarde, aqui, 23h42. Agradecer demais a você, Marcelo, aos professores que aqui estão. E, claro, uma mensagem, né, Marcelo? Depois de um prêmio como esse, um prêmio internacional, de alguém nascido em Pernambuco, uma mensagem aqui para os estudantes de graduação, para os estudantes de pós-graduação que estão aqui presentes. Então, qual seria a mensagem de Marcelo Neves para receber esse prêmio tão significativo, importante, né? Eu diria que a minha mensagem é a seguinte, no estudo a gente tem que sempre ter a curiosidade aguçada e nunca aceitar uma teoria ou uma proposição a primeiro momento por uma empolgação. Quando você encontra alguma teoria, alguma proposição que é salvadora, que vai resolver tudo, você tem que ter uma certa distância. Isso é parecido com algo que uma vez o Popper disse. você tem que ter cuidado porque essas teorias que chegam como salvadoras definitivas e vão resolver tudo no mundo, essas teorias são problemáticas. Então, a gente tem que estar sempre com esse espírito crítico permanente de saber que precisa refletir, ter curiosidade e não aceitar qualquer afirmação ou teoria exposta no primeiro momento só por uma empolgação pela sedução que ela pode produzir. Está bem? Era isso que eu queria. Então, Marcelo, quero agradecer demais a você, agradecer a todos os professores, professor Raimundo, professor João Hélio, professor Felipe Sarinho, professor Tales, aqui presentes. Agradecer a cada estudante de graduação, para graduação profissional da área de advocacia, magistratura, Ministério Público, enfim. Quero dar meus parabéns, Marcelo, para você, pelo prêmio que você recebeu. Não sei se alguém tem mais a falar, mas de minha parte é isso, agradecer demais a tua participação aqui na nossa sala de aula. Está bom, Marcelo? Obrigado pela convite e obrigado a todos os professores aí, especialmente os que perguntaram aí. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, já. Então, gente, quem está na minha turma, eu vou sair para depois voltar. Está bom? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Eu volto à sala de aula, viu, gente? Então, gente, vocês que, Marcelo, já saiu da turma, eu acho que foi uma oportunidade nós termos aqui para conversar com o Marcelo, direto da Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado, se tudo está sendo gravado, também em função da gravação, para cortar a gravação. Eu vou sair, não é, para deixar a gravação íntegra com o Marcelo, e depois eu volto, quem é da turma, para nós continuarmos com a nossa aula de hoje, que vai ser interpretação e integração da legislação tributária. Está bom, gente? Eu volto. Saio, mas volto. Estamos gravando a entrevista com o Marcelo. Tchau, 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 tchau.